Música Muito bem amigos, estamos juntos nesta sexta-feira, último dia de semana para falar mais de esportes. Sexta-feira é a que a gente passar pelos campeonatos da Série A e Série B do futebol brasileiro e dar uma geral nos muitos eventos marcados e programados para este final de semana. Para discutir a rodada, está aqui conosco Gil Arruda. Tudo bem Gil? Tudo certo João, a gente está aqui presente mais uma vez para poder trazer para você ligado na RBC Internacional o que é destaque no esporte e no final de semana tem muitos jogos marcados no Campeonato Brasileiro, tanto na Série A quanto na Série B, a gente vai discutir isso aí. A gente começa falando então da Série B do Campeonato Brasileiro. Aliás, eu acompanhava os últimos jogos, tem mais um gol bonito do Dodô, que joga na Americana, ele tem o rótulo de artilheira dos gols bonitos, sempre está aí né, encerra carreira, não encerra carreira, sempre sobra um golzinho para o Dodô né. Com certeza, e o detalhe é o seguinte né, muitas pessoas não sabiam que ele estava jogando no Americana. Uma Americana que, de vez em quando o pessoal solta uma notícia falando que ele pode voltar para a nossa região, voltar para Guaratinguetá, mas o Dodô está lá, está fazendo seus golzinhos. Na última terça-feira tivemos uma rodada cheia da Série B, inclusive nós vamos discutir daqui a pouco. O Americana venceu o São Caetano por 1 a 0, um bonito gol do Dodô, inclusive até alguns colegas da imprensa falaram assim que nunca viram o Dodô fazer um gol feio. O Dodô fez mais um gol aí, é um dos destaques desse time promissor do Americana, que é o clube empresa que a gente sabe como é que funciona. Tá certo, como você falou então, Ju, vamos colocar então aqui na tela os jogos da última terça-feira. Portuguesa 3x2 em cima do Guarani, Salgueiro perdeu 2x0 para o Náutico, Boa Vista 1 e Casa 0, Goiás 0, Paraná 3, Ponte Preta 2, Grêmio Barueri 0, Vitória 1, ABC 1, Sport 1, do Caxias 1, Bragantino 1, Vila Nova 0, Americana 1, São Caetano 0, gol do Dodô, Criciúma 1, Asa 0. E aproveitamos, já emendamos a rodada deste final de semana. Tem amanhã Criciúma e Uboa, Portuguesa e Bragantino, Grêmio Barueri e Asa, e Casa e São Caetano. Hoje é a rodada de hoje, sexta-feira. Amanhã sábado tem Guarani e Americana, Duque de Caxias e Ponte Preta, Náutico e Paraná, Salgueiro e Goiás, Vitória e Esporte, Vila Nova e ABC. Conferindo a classificação atual do campeonato, Ponte Preta tem 10 pontos e é líder, Paraná tem 10, ABC 9, Esporte 9, Portuguesa 8, Guarani 8, Americana 8, Criciúma 8, Náutico 8, Vila Nova 7, Boa 7, Vitória 7, Goiás 6, Bragantino 5, Salgueiro 5, São Caetano 5. Estariam hoje rebaixados em casa com 4, Grêmio Barueri com 4, Asa com 4 e Duque de Caxias com 2 pontos, sendo que é muito cedo para tudo isso. João Arruda, e esses times, campeonato brasileiro da Série B? A gente observa Portuguesa, Guarani e quem vê fala boa, boa ou quê? Olha, o Boa é o antigo Ito e o Itaba, acabou mudando só de nome, não mudou de cidade, nem de nada, só mudou o nome, ficou para Boa Esporte Clube. O Boa Esporte Clube conseguiu uma boa vitória contra casa, inclusive a gente tem o gol aí, a gente está mostrando para você, que agora a equipe de Minas Gerais vai engrenando na Série B do Campeonato Brasileiro. A rodada foi muito legal, a rodada também tivemos um outro grande jogo, que foi Portuguesa e Guarani, também temos os gols, vamos mostrando para você, a Portuguesa conseguiu vencer o do Guarani por 3x2, um grande jogo, o Guarani fez um gol bonito, depois um gol contra, acabou o Luiz Ricardo, lateral direito da Portuguesa, acabou fazendo um gol contra a favor do Guarani, e a Portuguesa conseguiu uma boa vitória, e agora tem um jogo difícil pela frente. Também tivemos um outro destaque, a vitória do Paraná, 3x0 em cima do Goiás, jogando lá em Goiânia, e o engraçado, João Carlos, que no jogo Goiás-Paraná, tivemos uma promoção nos ingressos, os ingressos custavam R$ 2, e quem ia com a camisa do Goiás pagava R$ 1 para entrar. O Goiás jogou tão mal, que a torcida começou a gritar que era time de R$ 1 e começou a queimar camisas do Goiás, depois da derrota por 3x0, o Goiás que não começa muito bem a Série B. Outro bom jogo que tivemos também foi o empate entre o Sport e do Kit Caxias, o Sport fez 1x0 e depois acabou tomando um empate, o Macharim Paraíba comanda a equipe do Sport lá no Recife, o Duque de Caxias que vem na zona do relaxamento, a torcida do Sport também não gostou do resultado, tivemos outro jogo importante, a vitória do Cristiúma em cima do Asas e da Piraca, com um gol saindo a 51 minutos do segundo tempo, o gol da vitória do Cristiúma, dentre outros resultados também tivemos clássico em Pernambuco, que o Náutico venceu o Salgueiro por 2x0, o Náutico que venceu fora de casa, o Salgueiro que não está jogando no seu estádio, porque no sertão de Pernambuco não tem a capacidade mínima, ele está jogando na cidade de Paulista no estádio Ademir Cunha, e tivemos outros jogos também nessa Série B, a Série B está sendo bonita de ver, o último destaque que eu falo agora é a Ponte Preta, a Ponte Preta que venceu bem a equipe do Grêmio Barueri jogando em casa, o primeiro gol foi marcado pelo Ricardo Jesus, que é artilheiro da Série B desse ano de 2011. A Ponte Preta é um dos times que já foram campeões brasileiros, que devem voltar à elite do Campeonato Nacional. Tá certo, Gil, para esta rodada do final de semana, me chama a atenção alguns jogos, Guarani-Americana no sábado é um bom jogo, Portuguesa e Bragantino também são os clássicos de São Paulo, é isso? Com certeza, Portuguesa e Bragantino é um dos clássicos aí que temos, inclusive no jogo do Bragantino, o Bragantino vem de vitória contra o Vila Nova, no jogo que o Bragantino fez 1x0, o Vila Nova entrou atrasado no campo, perdeu metade do ano nacional, e a Portuguesa, como disse, vem de uma grande vitória. Portuguesa e Bragantino é um dos clássicos do interior, podemos dizer assim, não que a Portuguesa seja o interior, mas o Portuguesa e o Bragantino são os times assim, tirando os grandes, que tem mais tradição do futebol paulista que estão na Série B atualmente. A expectativa é de que seja uma grande partida no Carindé, nesta sexta-feira, às 9 horas da noite. Tá certo, são alguns jogos marcados para esse final de semana, jogos na sexta-feira e também no sábado, o Campeonato Brasileiro da Série B, que a gente acompanha aqui. Nós não vamos fazer isso sempre, mas só para você ter uma ideia de como anda o futebol para o Brasil. Então hoje, em especial, eu vou colocar aqui na tela os jogos da Série C e Série D, só para você localizar aquele time que você gosta, fora o seu time de coração, onde ele está no cenário do futebol brasileiro. Pela Série C, tem Santo André e Brasil. Santo André na Série C, o jogo acontece em Santo André. Macaé e Marília, Brasiliense e Madureira. Tem Araguaia e Paissandu, Água Marabá e Liverdense, CRB e Fortaleza, Guarani e Campinense, Caxias e Chapecoense. Pela Série D, tem Real e Rondônia, Penharol e Cuiabá, Trem e Independente, São Raimundo e Sampaio Correia, Guarani do Ceará e Santa Cruz, Alecrim e Santa Cruz, Trem de Pernambuco e Rio Grande do Norte, Bahia de Feira e River Plate, Paraíba 1 versus Vitória da Conquista, Guruti e Anapolina, Itubiara e Tupi, São Mateus e Volta Redonda, Sendas do Rio de Janeiro e Formosa de Brasília, Sene, lá do Mato Grosso versus Oeste aqui de São Paulo, Mirassol de São Paulo e Operário, Cianorte e Cruzeiro do Rio Grande do Sul, Juventude do Rio Grande do Sul e Brusque de Santa Catarina. Então, Gilson, só para ter uma ideia aí, tantos times famosos na série C e D do Brasileiro, que coisa, hein? É, muitos times brasileiros aí que nos campeonatos estaduais são destaque, que nem o Oeste, o Mirassol, o Santo André, jogando a série C e D, no caso, né? Com alguns times conhecidos, na verdade, alguns times que foram muito conhecidos na Copa do Brasil, alguns anos atrás, como o Cianorte, quando jogou contra o Corinthians, o Pai Sandu, que é um time clássico do futebol brasileiro, que não está passando uma boa fase, tem outros times aí como o Águia de Marabá, que quase subiu para a série B do ano passado, e, enfim, vários times aí que a gente conhece do cenário nacional, que vão se destacando nessa série C e Ds, que são as terceiras e quatro divisões do Brasileirão. A gente sabe que muitos países têm mais de cinco, seis divisões. No Brasil, são quatro apenas, mas são quatro divisões fortes, podemos dizer assim, João. Ok, Gil, beleza. A gente tem aqui uma matéria, antes de passar para falar da série A, e para o intervalo e passar para o próximo bloco do programa, destacando o seguinte, né, vai acontecer no Brasil uns jogos militares aí, o que torneio é esse, Gil? É, jogos mundiais militares, é uma espécie de jogos olímpicos, com as delegações militares de todos os países, né, e o Brasil acabou fazendo um amistoso no futebol contra a seleção da Inglaterra. Vamos conferir a matéria aí. Vamos conferir a matéria aí. Essa ajuda dos jogadores profissionais que ingressaram as forças armadas, né, é bastante importante. A equipe está forte, né, vocês puderam observar aqui no jogo, e acreditamos que temos grandes chances de buscar uma medalha. Se possível, a medalha de ouro. Ok, Gil, só uma perguntinha básica para fechar esse bloco. Se jogos militares conseguem mexer com a mídia, movimentar, o cara vai torcer pela seleção militar do Brasil? Olha, muitos anos atrás, na verdade, as últimas edições dos Jogos Mundiais Militares não eram muito divulgadas, né, porque eram em países não muito conhecidos. Esse ano vai ser no Brasil, teremos várias modalidades, e teremos uma imprensa forte, sim, cobrindo esses Jogos Mundiais Militares, que acabam envolvendo aí as delegações de vários países, e países grandes, e teremos o Brasil aí sendo muito bem representado nesse ano de 2011 nos Jogos Mundiais Militares. Ok, muito obrigado. Vamos então a um breve intervalo, e no próximo bloco vamos falar da Série A do Campeonato Brasileiro e muitas outras informações. Voltamos já. Série A do Campeonato Brasileiro Série A do Campeonato Brasileiro E aí Série A do Campeonato Brasileiro E aí E aí Obrigado.